Mesmo que a terra estremeça Mesmo que o sol não clareie Nem que este mundo se acabe Mesmo que as águas não corram Secando a mata florida Mesmo que tu não me queira Te amarei Toda a vida Nem que os outros comentem Pode falar quem quiser Gosto em barulhos que ganhem Só quero aquela mulher Foforgas não me abasam Não ouço rosas bandidas Mesmo que tu não me queira Te amarei Toda a vida Toda a vida Apareça Quero te dar meu amor Nem que minha alma padeça Nasce pra ser teu escravo Nasce pra ser teu escravo Ser vida só Sem marida Mesmo que tu não me queira Te amarei Toda a vida Alla que a vida CD era erstmal Não ouço Obrigado.